Tudo bem, Rudá? Tudo bom, Thalita. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Rudá, deixa eu discutir rapidamente com você, só passar por essa notícia internacional sobre a morte desse opositor do governo russo. Eu li agora que, inclusive, Estados Unidos e Europa, União Europeia, se manifestaram apontando como culpado por essa morte Vladimir Putin, o presidente russo. Você acredita que essa morte pode complicar ainda mais a situação, principalmente a relação entre Estados Unidos e Rússia? Como você vê esse episódio? Não, eu acho que é um episódio muito complicado, extremamente grave. O governo Putin é um governo de direita, expansionista, anti-LGBTQIA+, ou seja, ele tem todas as características de um governo de direita e com algumas intenções, como eu falei, expansionistas, de reconstruir o território que era do czarismo, anterior à Revolução Russa. Então, há muito problema. Mas eu acho que o que nós vamos ver agora é um jogo de cena. Não há como o governo dos Estados Unidos e a Europa fazer frente à Rússia. Se pudesse, já teria feito na Ucrânia. Nós estamos falando de uma disputa, em primeira instância, de maneira mais global, do Ocidente com o Oriente. Evidentemente que nós estamos no Ocidente, a gente tende a ter informações de que o Oriente é um exagero, é uma cultura ruim, tudo ditatorial e não sei o que tal. Mas, numa segunda questão, que eu acho que é mais importante, é que nós estamos vendo a passagem de um império, de uma dominação geopolítica dos Estados Unidos, que está em queda, para um outro oriental, que é a China. E toda vez que ocorre essa queda de império, nós temos uma explosão de guerras. Territoriais. Foi assim, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando a gente tinha mais de uma dezena de impérios, e eles se esfaçeram. Então, é importante a gente entender que é uma transição econômica, militar, política, mundial, em que os Estados Unidos, que vão continuar sendo uma grande potência, perdem a hegemonia que eles tiveram por tanto tempo, e vai passar para o Oriente. E aí, no Oriente, tem a Rússia, que não é aliada exatamente da China. Claro que os dois, como poderes orientais, têm alguns interesses em relação a como lidar com o Ocidente. Mas a China tem toda uma estratégia muito mais inteligente do que o Putin. Que eu não sei por que no Brasil há setores que elogiam tanto o Putin. Não é porque ele foi da KGB que mudou de ele ter feito a sua ascensão no governo do Yeltsin, muito conhecido, por sinal. Ele não é uma pessoa tão qualificada assim. Só lembrando que você cita esses dois países, China e Rússia, e junto ao Brasil fazem parte dos BRICS, que também mexem um pouco com essa geopolítica toda. Os Estados Unidos têm interesses ali nos BRICS. Então, realmente, a gente segue acompanhando, mas é uma notícia que está ganhando destaque, muito por conta das críticas nesse momento que surgem em relação à Rússia. Então, a gente vai ficar de olho nisso tudo. Deixa eu trazer algumas questões aqui internas da gente. Temos essa questão em relação ao sistema prisional. O ministro Ricardo Lewandowski mal chega ao governo e já dá de cara com esse problema. Um caso inédito ali de fuga de uma prisão de segurança máxima. Está lidando com isso. Quero te ouvir em relação a como você vê ele lidando com essa situação agora. Vejo muita gente dizendo que abre-se uma oportunidade, inclusive, para se discutir o sistema prisional brasileiro, o sistema penitenciário. É claro que sempre existe essa armadilha de cairmos num debate sobre privatização do sistema prisional. E já vi isso rondando aí nos debates por conta desse episódio. Então, assim, como você vê a atuação do ministro Ricardo Lewandowski e essa questão que se abre em relação ao sistema penitenciário no país, Rudá? Bom, vamos por partes. Primeiro lugar, os empresários brasileiros não sabem lidar com gestão, principalmente de órgãos dessa natureza. Vê o que acontece com a rede americanas, né? Ou seja, eles não sabem. Eles não têm competência para isso. Claro que eles querem sempre um pouco mais de dinheiro, mas isso faz parte de toda disputa de mercado. É até legítimo. Eles querem, tudo bem, mas não dá para eles um serviço tão importante. Evidentemente que há toda uma discussão... Houve um erro. Nesse caso específico do presídio, é evidente que houve erro. A gente tem que ver qual que é a extensão do erro. Por quê? Porque você tem dois presos da mesma facção ligados ao Comando Vermelho e, por isso mesmo, o protocolo dos presídios federais é que eles nunca poderão ter contato. Nunca, ou seja, nem quando tomam banho de sol, eles podem estar no mesmo, que são quatro só que tomam banho de sol por dia, eles podem estar juntos. Então a questão é como é que eles planejaram furar o teto. Aliás, como é que você fura o teto numa prisão de segurança máxima? Você fura o teto, depois tem um alçapão que não está preso, você abre. É algo que não dá nem para fazer filme, porque se fizer filme, as pessoas vão falar também assim já é exagerado, né? Não precisa fazer piada. Mas parece irreal, é verdade. Não é verossímil, né? Aí eles saem e com câmera, com tudo, eles cortam alambrado e vão embora. E eles estão na região, no perímetro próximo, sete quilômetros, pelo que eu ouvi, próximo do presídio. Quer dizer, é algo tão surreal, é algo tão... É evidente que tem um erro. E é evidente que a culpa não é do ministro. Levandó, já acabou de assumir. Mas há erro. Há erro de condução. E nós precisamos saber se outros presídios têm essa mesma bagunça, porque é isso que se trata. É de uma falta de profissionalismo gigantesco. vários equipamentos que não funcionam e assim por diante. Temos que saber se houve ou se há indícios de corrupção, porque como é que você foge desse jeito? As pessoas estavam dormindo? Não viram nada? Porque está filmado, eles cortando o alambrado. Ninguém viu. Aquilo lá é para fazer o quê? Publicar no Netflix? Não tem muito sentido tudo isso. Agora, há toda uma discussão sobre o papel das prisões. Porque a prisão nunca diminuiu a criminalidade, o índice de criminalidade. Nunca. Os países que têm mais presos, Estados Unidos, o Brasil e tal, não têm queda de criminalidade com a prisão. A prisão, todos nós sabemos que também não é uma recondução à vida social pacífica e cívica. Ela é uma escola de criminalidade. Nós temos relatos históricos e nós temos relatos, inclusive, de séculos atrás. Inclusive, por um autor conhecido que é o Michel Foucault, que escreveu um livro em 1965 que se chama Vigiar e Punir, que no penúltimo capítulo ele dá todos os dados, mostrando que, historicamente, as prisões não funcionam. E a conclusão que ele tira é porque prisão é funcional. ou seja, a prisão marca as pessoas que ele quer colocar no cercadinho, mesmo quando saem da prisão. E também marca as famílias, marcam os bairros, marcam os segmentos sociais. E isso é importante para o controle. O Foucault é um autor conhecido, ele está tentando sugerir que é funcional ter delinquência, assim como é funcional ter prisão, mesmo que não funcione. Está na hora de a gente abrir uma discussão séria. Para que a gente gasta tanto dinheiro se ela não dá resultado? E é importante para a gente enfrentar até essa gritaria da extrema-direita que a única coisa que eles falam é bandido bom, é bandido morto. É a única coisa. É a única solução deles. Vamos para o pau, vamos... E isso não funciona. Então, é importante a gente abrir, eu acho que é uma janela de oportunidade, mas para a gente fazer uma discussão séria. Não é aumentar todo o circuito de cercamento, inclusive de bairros. Você sabe muito bem, há toda uma retórica desse pessoal que prega a violência, achando que assim resolve. Uma retórica de você subir no morro é você estar com a vida ameaçada. Você ir para a periferia é você estar em um lugar que não tem segurança. Isso é uma demarcação de território e de classe social. Então, eu acho... Veja, eu não estou falando aqui que é só política social que resolve. Eu estou falando que a proposta de extrema-direita é fracassada no mundo inteiro. É isso que eu estou falando. A gente precisa discutir essa questão que se relaciona com segurança pública. A esquerda tem que, de alguma forma, debater isso, porque a gente tem percebido que há uma captura muito grande dessa pauta, principalmente pela extrema-direita. Por exemplo, lá em El Salvador, a gente viu o Bukele sendo reeleito com alto índice de votos e com essa pauta voltada para a segurança pública, para aprender, para encarcerar. Então, é de fato, é uma janela de oportunidade para a gente levar. Que, aliás, é uma liderança que veio da esquerda e que vai para o discurso da direita. Então, com esse exemplo internacional que você acaba de falar, da América Central, o que a gente pode deduzir? É que a esquerda está devendo. Se a direita fala bobagem, a esquerda está devendo. Porque um líder da esquerda que vai para a direita com essa pauta da segurança é porque ele se sentiu mais confortável. porque ele não consegue dar solução para a questão da violência urbana dentro de um ideário da esquerda. Então, é evidente que a esquerda está devendo. Agora, o que nós temos que ter certeza é que a extrema-direita fala bobagem em relação à segurança pública. Obrigado.